Bruno Carvalho diz que os jogadores podiam ter sido colocados em segurança assim que se soube que o ataque ia acontecer e por isso considera fundamental que se faça uma reconstituição do que aconteceu na Academia de Alveschete. Aquilo que eu gostava de provar é que a partir do momento em que se verificar que é verdadeiro, que as pessoas foram avisadas que os jogadores podiam ter sido colocados todos em segurança. Mas para isso é preciso que o coletivo de juízes tenha conhecimento in loco daquilo que é a Academia e da facilidade que tinha sido colocar os jogadores em segurança. E aí não é uma responsabilidade de certeza que possam a sacar ao antigo presidente do Conselho de Administração da Sá. Depois, pronto, há uma série de coisas que querem ver com a reconstituição quem fez o quê e como, quando. A possibilidade de ter colocado os jogadores todos em segurança era total. E é isso que eu quero demonstrar com o conhecimento lá, mostrar lá em loco que tinha sido completamente fácil colocar os jogadores em segurança. Os jogadores, os treinadores, toda a gente em segurança. Não foi complicado. Se calhar a pessoa responsável por isso tem que responder o porquê. Obrigado. 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 Obrigado.